O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretesto, um motivo pra voltar Não tem mais sojá, sinto vontade Mas o Brasil acabou Do nosso casinho de amor Caleta Na noite eu sozinho Minha sessão tô me enxando pra virar E eu fiz esse quarto pra falar Como louca, sei que sabe Não vou te explicar em mim Mas assim eu disse Como louca, sei que sabe Só me louca no início do coração Mas não sofrer o meu coração Tá perto da frio Não vou te explicar em mim Mas assim eu disse Não vou te explicar em mim Eu vou te explicar em mim Sai de mim, não vou te explicar em mim Como louca, sei que sabe Não vou te explicar em mim Só eu sou vindo com o pé Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Nossa vida só vindo com o cara a sé Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra hoje é saudade Coração